A música popular, a música que toca também em todos os lugares É a música que a gente traz do Nordeste, da Bahia Pra gente cantar, pra gente festejar, pra gente comemorar Vou cantar o Samba Reg de autoria do Meclo Veloso, hein? Vai curtir! Eu acho que o Pando da Vila po-dola, ta vila po-dola Que queue no太u-dola Todo dia, mesmo dia, vida é totalomic Pode a Música 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 Música